Eu não sei o que é que eu quero que eu diga amigos Eu não sei se vou fazer isto no mesmo vídeo ou se vou separar os vídeos, é uma coisa que nós ainda vamos estudar Entretanto eu fiz também a troca cultural, a troca cultural que tem uns pegzinhos interessantes Não era assim tão barato quanto isso Vocês não têm de saber o quanto é que é 1400 vídeos para não 14 mil vídeos Isto é um boicote total à gravação Vocês sabem? É que eu não sei, mas é tipo... É tipo... Como eu estava a dizer amigos Eu fiz este SBC aqui destes pegzinhos top E eu vou-vos mostrar as cartas que eu utilizei Olha aí Tal, tal, tal Se vocês ainda não fizeram... Isto é um SBC que já se viu há algum tempo Usil-se para o esquecimento Eu gostava muito de ter para a Liga de nós O Bruno Fernandes O Jones O Aldexteles O Brahim E são os jogadores que eu ainda não tenho Eu acho que eles estão assim neste momento dos PECs Mas podemos ter essa sorte Ou qualquer outro TOTS da Liga Francesa Ou da Liga Italiana, né? Agora vamos lá Para finalizar aqui a situação dos PECs Liga Italiana então TOTSinho da Liga... Oh foda Ai menina do Carmo Não me deixa Pedro, tu não tinhas aqui dormir Pedro Estavas aqui a dormir Tinhas de montar a cedo amanhã Tinhas de trabalho Essas coisas todas Corta, corta, corta 420 dólares Enjoy it You deserve it Best streamer em Portugal Grande abraço Pedro O que posso dizer mais? Obrigado 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 Mil e 500 vezes A multiplicar por 100 Obrigado 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 É o sentido Neste momento Eu acho que vocês podem chamar É o sentido Sabem qual é a minha morada? Se eu que ir para o lado Eu estou tentando gravar um vídeo Eu já normalmente tenho algumas dificuldades Mas assim Eu perco-me Já nem sei o que é que eu gravei O que é que tenho gravado Então aqui na Liga Italiana Usei então o Radek Que nos tinha saído no vídeo anterior Que vocês viram no canal Se não viram passem lá e vejam Estão sempre a dormir na boliza Não tenho culpa Usei aqui umas cartinhas da Liga Italiana Como obrigações Buscar o Cedriczinho O William E tal e tal Fizemos aqui uma química top Está feito Siga Vamos lá abrir os packs É isso que vocês gostam É isso que vocês querem É isso que nós vamos fazer Que é a despedida Antes do Mundial A partir daqui Pois é um pontapé no cu Destes Tots todos E mais não sei o que Ninguém quer saber mais disto Vou deixar para o fim Então Este Entretanto Vamos abrir esta situação toda Está aqui packs Cuidado Está aqui packs Oh Iei Iei Não brincos comigo Iei Não brincos comigo Iei Hoje não Hoje não Iei Hoje não Começa bem Já brilhou É placarzinho Já estou preso É italiano É atacante centro Vamos lá 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 Tiago Olha Isto aqui não se faz nada rápido Flip e Jovinco Mais um packzinho Mais um Eu não sei de onde é que vem estes packs Packs de dois jogadores raros Eu não sei de onde é que vem isto Já não me lembro Fogo Juro que é o último Tu já estás a dizer isto há 3 ou 4 centenas de euros atrás Chama a mulher Ok Eu vou dizer ela para dizer obrigado Pedro Não lhe vou dizer nada amigos Não lhe vou dizer nada Vou ligar Vou dizer olha Estão-te ouvindo a live Diz obrigado Pedro Estou Olha Eu vou pôr isto em alta voz Para eles te ouvirem na live E tu vais dizer obrigado Pedro Ok Já está em alta voz Pode dizer obrigado Pedro Diz Obrigado Pedro Pronto Já estão contentes Oh Oh Bandido Vamos lá abrir mais um pack amigos O Pedro está maluco Mas ele disse Prometeu que era o último Por isso ele vai nos deixar Certamente acabar o videozinho É que Está quase Pedro Ok Tipo Vai Vai pack Vai pack Vai pack Brilha para nós E aí Não brilhou Fuck eu Vamos lá abrir então os packs que faltam Não faltam muitos Né Ainda faltam alguns Eu já não sei o que é que digo Desculpem Vambora Siga Ok Não brilhou E aí Thanks Eu já não vou ficar triste Pode me sair Olha A pior carta A pior carta do jogo Pode me sair hoje Hoje E aí Tens carta branca Obrigado Fica à espera Olha que eu vou cobrar Vamos amigos Vamos lá Mais um pack Brilha para nós E aí Aquele do Zulim Gostoso Queria um Tots Da Liga Nós Não 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 Tots da Liga Nós Estão a sair Então Vizem aí Que Se ele está disponível Para Pé 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 Vamos abrir Então Aqui O pack De Ouro Prêmio Jumbo Come on Traz Qualquer Coisa Para Nós Vamos Nice Português É o Menor Fernandes Não estou com Esse feeling Estou mais Para morrer Estou mais Para Sei lá Para abrir Pé Se tem Coisas Boas E Come on Vamos Espanhol É Médio Ofensivo 89 É Sempre Bom David Silva Ainda Saiu Toprac Albiolo Fernandes Jalson Martin Amigo Simo Imobile Vamos ver O que é 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 Amigos Vamos Então Perante Equipa Stots Da Liga Italiana Vou dar Só aqui 10 segundos Pode ser Qualquer destas Cartas O Nagel Era Fantástico O Dybala Também O Métons O Imobili Vamos ver Vamos ver O que é Que é Tem Para nós Se sair Uma Carta Fraca Ou Nada Assim No Outro No Outro Mundo O Seus Vai Usar Para Gastar Na Liga Francesa Se sair Uma Coisa Boa Melhor Se não Sair Também Não É Assim Muito Grave Vamos Embora Ver O que é Que é Tem Preparado Para Nós Seja O que Os Deuses Dos Jogos Quiserem É Azul É Uruguaiu Uma Torradeira Uma Torradeira Não é Uma Coisa Que Me Faça Falta Neste Mendo Eu Até Curto Mamas Torradas Mas É Mais Para A Altura Do Inverno Com Chá Agora Com O Calor Não É Muito A Minha Senna Vai Ser Usado Para Ligue 1 Até Porque Ele é Antradle Vamos Ter Que Esperar Que No Chá É Tipo Sei Lá Um Mbappé Sei Lá E I Know É Só Para Despedir Agora Trabalho De Manh A Fifi Cortem-se Siu Nation Um Grande Abraço Siu Hashtag Feito Desporte Hashtag Bruno Anossopres Boa Só Para O Pessoal Que Diz Que Vou Dar Refald Toma Outra Grande Siu E Quero Outro Clip Ai Jesus Maltinha Igual A De Onde É Vais Chorar Siu Igual A O Pedro Dar Refald O Pedro Nunca Fiu Nada De Nesse 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 I'm Sexy And I Know I I I X X X Chega Para O Mês De Férias Com A Mulher e o menino eu não sei o que é que tu quer que eu diga, amigos no próximo vídeo, então, trazemos a liga francesa, amigos, espero que tenham gostado deste vídeo épico, diferente, sair com participação especial do Pedro, grande abraço a todos espero que tenham gostado, a salve aqui se vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui! E aí